Ah, por que tu do sozinho? Ah, por que tu de tal triste? Ah, a beleza que siste, a beleza que não é só minha Que tão bem passa sozinha Se ela soubesse que quando ela passa O mundo sorrindo, ciência de graça E fica mais lindo por causa do amor O mundo sorrindo, ciência de graça 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 E aí 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 E aí